Dexter, todo dia fico com o estômago embrulhado, às vezes fica até ruim pra engolir, chega a dar vômito, mal-estar, pescoço doendo, quentura na cabeça, isso faz parte da ansiedade, estômago embrulhar o dia pra todo? Sim, porque gente, o sistema digestivo, ele é muito afetado na ansiedade, né? Nós temos aí a região do intestino, que ela é considerada o segundo cérebro, de milhões de neurônios que estão lá. Então, toda região do sistema digestivo, ele é abalado, você tem aí uma dificuldade mesmo, náuseas, vômitos, mudança de temperatura, quentura na cabeça, como aqui o Dércio está falando, são sintomas comuns à ansiedade. A boa notícia é que eles não são graves, à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, sem problemas, tá? Renan, boa noite, doutor, acompanho você há alguns anos, já soube de TAG pânico, ansiedade afeta o testículo? Não, a ansiedade não vai afetar nenhum órgão do seu corpo, né, Nico? Você não tem nenhum problema físico, orgânico, ou nenhuma doença causada pela ansiedade. O que pode acontecer é que você tem já algum problema ali na região do testículo, e a ansiedade, ela pode agravar os sintomas do problema já pré-existente. Não que ela cause alguma doença no testículo, mas ela pode aumentar os sintomas de alguma doença pré-existente. E, geralmente, as pessoas com ansiedade, elas ficam muito tensas, preocupadas mesmo com medo de doenças graves, né, gente? Então, a gente sabe que isso acontece, e quanto mais tenso você ficar, você vai estar mais preocupado, e, consequentemente, os sintomas da ansiedade ficarem maiores, né? Ana Maria, boa tarde, doutor. Por que essa dor, queimação na garganta, não passa? Tem dia que tá mais forte. Cada pessoa sente os sintomas da ansiedade de um jeito, as dores, queimação na região da garganta, o famoso nó da garganta, é muito comum, é uma região que é muito tensa, né? Você tem aí a expressão da fala, a expressão da linguagem, então, muitas vezes, alguma tensão psicológica que você tá vivendo, e pressiona essa parte e traz o sintomas aí, como você mesmo falou, né? Mas lembra, à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, né? Ana Maria, repetindo aí, né? Silvana, doutor, fiz eletro, não deu nada, mas sinto muito incômodo no peito, dor, fisgadas, aperto. É, é isso mesmo, assim, é bom que o eletro tá ok, não deu nada, mas os sintomas permanecem, né? Porque os sintomas da ansiedade, os sintomas físicos, emocionais, psicológicos, eles estão aí mesmo, né? Como aperto no peito, fisgadas, dores, e eles vão desaparecer à medida que você tratar as causas dos sintomas da ansiedade com a psicoterapia, né? E aí, sim, você vai conseguindo se libertar deles, pouco a pouco. Núbia, dificilmente é falar o que a ansiedade não afeta. É, porque a ansiedade vai afetar todos os sistemas do corpo, né? Então, realmente, ela vai tá... Porque são hormônios lançados na corrente sanguínea, circulando no corpo todo, então ela vai afetar todos os sistemas do corpo mesmo, infelizmente, né? Irene, estava com palpitações no peito, fiz exame do coração, não deu nada, tenho ansiedade, agora estou com a cabeça tipo dormente. Um aperto do lado direito da cabeça parece que quando estou tensa, piora. Claro, né? Essa tensão, esse estresse, aumenta a ansiedade, aumenta os sintomas da ansiedade mesmo. Então, os exames estão ok, que é comum, a gente fala que sempre acontece o mesmo. Agora, as dores na cabeça, elas podem aparecer de um lado, ou na cabeça toda, cada pessoa vai reagir de um jeito, com dores, aperto, porque há musculaturas na cabeça também, e você tá naquele processo de luta e fuga, de defendendo o organismo. E aí, é natural, é compreensível que você tenha sintomas mesmo. Mas lembra, gente, eles não são graves. À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, sem problemas. Socorro, faz três anos que estou sofrendo com a ansiedade horrível. Sinto muito socorro, né? Mas, você pode tratar com a psicoterapia, tratando a raiz da ansiedade, não é? Então, é claro que, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas à medida que você trata, você não precisa ficar anos sofrendo com os sintomas. Pouco a pouco, você vai se libertando, os sintomas vão desaparecendo, você vai ficando mais em paz, mais tranquilo, e aí, é... Você vai melhorando, né? Núbia, essa foto do combo ficou top. Obrigado, Núbia. Então, é bom que a Núbia lembrou do combo, vou mostrar de novo, né, gente? Vale a pena, se vocês quiserem estar adquirindo aí. Esse combo, ele tem, então, você tem direito a uma sessão individual comigo, além do curso online, do Epoca online, e das lives com três horas de duração online também. Tá bom? Fica a dica aí para você que está fazendo. Tem agora aqui Eduardo Pertini, ele fez um superchat. O superchat é um apoio que você faz ao canal, onde você, o seu comentário, ele é rapidamente visto, colorido, tem um destaque, né? Obrigado, Eduardo, pelo superchat, superstick que você fez. Eduardo fala o seguinte, doutor, fale mais sobre a ansiedade e deixar a gente com medo de coisas que não tínhamos antes. É ótimo esse comentário, Eduardo. E isso é muito comum na ansiedade mesmo, né? Porque, gente, veja, o mecanismo da ansiedade, ele vai mudar o seu metabolismo e mudar também o seu equilíbrio mental. Então, gera um estresse muito grande no cérebro, e não é grave, mas há uma alteração hormonal no seu corpo. Os hormônios de estresse, cortisol, adrenalina estão em ascensão. Eles vão circular no corpo todo através da corrente sanguínea. E a região do cérebro responsável pelo medo, que é a amígdala, tô no nariz coçando hoje, tô meio gripado, eu acho. A amígdala, que é o centro do medo, responsável pelas emoções, ela tá muito ativada. Então, é natural que você sinta muito medo agora, principalmente de coisas que você não tinha antes mesmo. Porque o seu corpo tá todo alterado, você tá mais sensível, hipersensível. Então, é compreensível que você tenha um medo exagerado de coisas pequenas, né? De repente, sair na rua, viajar, fazer pequenas viagens, o mesmo trabalho, o relacionamento, é natural, é comum na ansiedade isso acontecer. Porque o seu cérebro está ativado no modo medo. Se fosse a gente, o cérebro fosse um computador, a tecla do medo, ela tá emperrada lá, e empurrando vocês a sentirem muito medo mesmo. de coisas que você não sentia medo antes, porque você agora tá muito mais hipersensível, hiperestimulado e mais hiperreativo. Então, o medo, ele fica ali como um sinal vermelho dentro da cabeça, desestabilizando você, trazendo toda essa confusão mental, toda essa insegurança e toda essa sensação de fragilidade e vulnerabilidade. Então, isso é muito comum. Mas, à medida que você trata com a psicoterapia, que você fica mais em paz com você, você volta ao normal. E aí, sim, você vai ficando livre desses medos. Tá bom? Eduardo, obrigado aí, então, pelo superchef com esse tipo. Gente, se você quiser apoiar o canal e o seu comentário aparece em destaque, você tem aí esse exemplo.